Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre afinação perfeita. Violinistas mais desafinados e violinistas menos desafinados. Bom, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça, nós temos o grupo no Telegram, aqui na descrição do vídeo tem aí o link para você entrar lá no grupo do Telegram e receber dicas e conteúdos e a gente trocar ideias lá no Telegram, tá bom? Num grupo lá. Se você não sabe o que é Telegram, tem o vídeo aqui explicando no canal. É um aplicativo igual o WhatsApp. Bom, e também tem o meu Instagram, arroba Ricardo Sander, é por onde você pode me mandar mensagem que eu respondo assim que eu puder, tá bom? E também comentários, enfim, tem os stories que eu vou postando coisas lá também. Bom, Ricardo, afinação perfeita. Existe afinação perfeita? E aí eu vou te dizer a primeira coisa. Não existe o violinista afinado, tá bom? Não existe o violinista afinado. E eu vou te falar isso daí que eu ouvi, quem eu ouvi falando essa frase que eu estou te falando foi o professor Paulo Bozizio, tá? Quando eu frequentava as aulas lá de Masterclass dele em Tatuí, quando eu estudei lá, né? E outras vezes, em festivais, sempre que tinha aula dele, eu estava participando porque é muito importante só de você escutar um monte de coisa ali, você já, putz, pegava um monte de ideia, né? Mesmo às vezes se você não tocasse, só de estar vendo, você aprendia muita coisa. E uma vez ele falou isso, ele falou, Ricardo, não, é, falou pra todo mundo, não pra mim, né? Na sala. Ele falou, não existe o violinista afinado. Existe o violinista menos desafinado e os mais desafinados. Mas como assim, né? Por quê? Porque a nota, quando a gente põe o dedo na corda ali do violino e aperta, né? Então vamos supor, lá, dedo 1 é o si. Então lá, si, eu toquei um si, né? Por mais, a hora que eu tirar, por mais que eu não mexia a mão e eu colocar de novo o dedo, pequenas, pequenas as chances de que o meu dedo caia exatamente no mesmo lugar, né? Então eu vou te explicar de uma outra maneira. Piano. Você que sabe o piano, como é que funciona? O piano, quando você toca uma tecla do piano, quando você aperta uma tecla do piano, né? Não o digital, o piano mesmo, de armário ou de cauda. Quando você aperta uma tecla do piano, lá dentro tem um martelinho que ele faz assim, ó. Pum! E bate na corda do piano. A corda tá aqui, ele vai lá e apertou a tecla e pum! 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 Ele bate sempre naquele mesmo lugar. É uma coisa mecânica dentro do piano, ok? Então se você apertar a nota Si cinco vezes, cinco vezes será a mesma nota Si, afinada. Se o piano estiver afinado ou afinado do jeito que ele estiver afinado, ok? Já o violino, se você colocar o Lá, toca Lá, Si, Lá, Si, Lá, Si, cinco vezes, nenhuma vez, se a gente medir isso, nenhuma vez vai ser a mesma nota. Nenhuma vez vai dar exatamente igual, tá? Só que esse... Aí você vai falar, Ricardo, eu toquei aqui cinco vezes e deu igualzinho. É claro que pro nosso ouvido, às vezes, fica muito parecido e parece que é igual, tá bom? Mas não. Então não é a mesma nota, certo? Quais são... Existe a nota que é 100% afinada, Ricardo? Existe. Sabe quais são? Os harmônicos. Você sabe quais são os harmônicos no violino? Vou pegar o meu violino aqui e vou te mostrar. Então, se eu tocar, né? Todos esses Si foram diferentes. Por mais que você achar que foi parecido, tá? Agora, se eu fizer isso aqui, ó... Que é o harmônico, né? Que eu não aperto a nota, eu só coloco o dedo aqui, ó... Então, esse Ré harmônico que eu dei, todas as vezes que eu dei, ele foi a mesma nota e estava 100% afinada, tá bom? Então, a nota que é 100% afinada são os harmônicos. Mas como assim, Ricardo? Como você sabe? Se ela não estiver afinada, se o seu dedo não estiver batendo no lugar corretinho, corretinho, né? Ele não sai. Ele não sai. Tá bom? Faça o teste aí no seu violino. Então, existem harmônicos... Existem harmônicos pelo violino todo. E essas notas são 100% afinadas, ok? Então, é isso daí. O que a gente pode fazer, então, agora, para ser menos desafinado, Ricardo? Então, lembre-se, não existe o violino está afinado. Existem os menos desafinados, tá bom? O que eu posso fazer para ser menos desafinado? Então, primeira coisa, você pode começar a escutar sempre muitas gravações e boas gravações. Não escute gente tocando mais ou menos, porque senão você não cria uma boa referência. Tá bom? Então, escutar, 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 escutar todo dia, 10, 20, 30, 40 vezes por dia, aquela música que você vai tocar ou que você está tocando. Aquilo vai fazer com que crie-se uma referência muito boa aqui no seu ouvido. E aí, quando você está tocando, o que acontece? Os violinistas, quando a gente toca, o cara que é mais afinado, menos desafinado, qual que é o poder que ele tem? É de corrigir o mais rápido possível. Ele põe o dedo, né? E põe o dedo e, às vezes, ele dá uma entortadinha pra cá, pra lá. Só uma mexidinha, põe meio do ladinho, né? Então, essa correção muito rápida faz com que quem está ouvindo só escute a nota mais afinada. Tá bom? Então, se você... E como que você percebe isso? Porque você tocou e escutou. Se o seu ouvido está muito craque, pra escutar as notas afinadas, então, aí vai ficar mais fácil de ele conseguir falar pra você que está desafinado, tá? Outra coisa que vai ajudar muito é praticar muitas escalas. Pratique as escalas, entenda as escalas. Tá bom? As escalas... Vai sair um vídeo aqui no canal sobre escalas, falando como você pode evoluir utilizando as escalas, tá bom? Então, talvez, quando você esteja assistindo esse vídeo, já saiu ou não. Então, pratica muito escala. Todo dia faça uma escala, faça arpejos, tá bom? Isso daí vai fazer com que... Mas afinado, tenta sempre, né? Tenta afinado. Você falou que não tem afinado, Ricardo? Menos desafinado possível. Então, estuda com calma, pra que as suas escalas, você comece a gravar o som de cada nota do seu instrumento no seu ouvido, tá bom? Outra coisa é conhecer muito bem os intervalos, né? Então, estude bastante os arpejos e aí você presta bem atenção, né? Uma terça, aqui é uma terça. Deixa eu... Escuta, repete milhares de vezes. Grava aquele intervalo no seu ouvido. Quanto mais intervalos você tiver gravado aqui, na hora que você tocar, fica melhor a sua afinação, tá bom? E, por último, pra encerrar, né? Não menos importante, é praticar muito. Praticar muito o que você tá tocando, as escalas, os arpejos. É muito mesmo, tá? É mecânica. É a mecânica aqui, ó. É a memória muscular. Então, faça o correto devagar. Faça devagar. Muitas vezes. E aí, cria-se a memória muscular, tá bom? Aquela mecânica da mão ir sempre no mesmo lugar. E aí, ela fica sempre afinada. As notas menos desafinadas, como eu já falei, ok? E muito. Praticar muito vai melhorar a sua memória auditiva também, ok? Essas são as dicas. Me segue lá no Instagram, arroba ricardosandre. E entra no grupo do Telegram. Tá aqui o link embaixo na descrição. Se você quer receber dicas por e-mail, também você pode se cadastrar aqui embaixo no link aí pra cadastrar e-mail, ok? Muito obrigado e até mais!